A paz do Senhor Jesus, glória a Deus pela tua vida meu amado do Pai e minha amada do Pai. Eu tenho uma mensagem do céu para o teu coração nesse momento, essa mensagem é especial para essa quinta-feira. Escuta bem, a Bíblia vai dizer que quando Jesus foi ter com Marta e com Maria, a Maria se lançou aos pés de Jesus chorando e disse Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não tinha morrido, ei, ela quis dizer, ô Senhor, se o Senhor estivesse aqui conosco, Lázaro não tinha morrido, meu Deus, ei. E aí Jesus perguntou aonde ele estava e ela falou, venha ver, ei, e aí Jesus olhou para os lados e viu que todos aqueles judeus estavam chorando com a Maria. E a Bíblia vai dizer que Jesus também chorou, o que isso significa? Jesus, a Bíblia vai dizer que ele se perturbou, ei, eu acredito que ali Jesus se encheu de uma grande compaixão, de uma grande misericórdia pela vida de Maria e pela vida daquelas pessoas que também choravam. Presta bem atenção, meu amado, quando você olhar para a situação e você dizer morreu, acabou, ei, eu não vou conseguir mais, ei, quando você chorar de tristeza, Jesus também vai chorar com você. Para a Maria, ei, aquela situação já era, ela não ia mais conseguir resolver, o irmão já tinha morrido, estava tudo perdido, só restava chorar, ei, mas engano dela, porque Jesus, quando chega no ambiente, Jesus ressuscita, ei, quando Jesus chega no ambiente, o Senhor muda a história e o nosso Senhor chegou aí na tua casa, ei, o nosso Jesus está aí chorando junto com você, mas agora vai passar o choro e Jesus vai ressuscitar os seus sonhos, ei, Jesus vai ressuscitar aquilo que você perdeu, ei, aquela esperança de vida, ei, aquilo que você já dá, ó, como morto também e que você acha que não vai ver mais, aquela situação, ei, que pra você é o fim e que você não vê saída.